Você curte anime, pá? O Death Note, sabe? Uma briga de inteligência. Já assistiu o Attack on Titan? Isso é do... Mano. Esse anime tem que assistir. Mano, é a melhor coisa do mundo. Eles vivem dentro do muro, assim, praticamente. São três muros. Três muros. Um de fora, um de dentro e um mais aqui. Os mais ricos ficam aqui e vai ficando com mais pobre. E fora tem uns gigantes, né? Uns colossos, uns titãs, que comem os caras. Mano, então não pode viver fora. Só que começa... Um titã abre aquela... A primeira muralha. E começa a vir titã pra caralho atravessando e comer... Cara, imagina o... Aí todo mundo pula pra segunda. Aí depois foca a segunda. Só que os caras têm uns equipamentos, tipo Homem-Aranha, vai. Imagina que os caras têm... O cara é tipo ninja, né? É ninja. Os caras vão grudando nos predinhos, nos negócios, e vão cortando. Porque só tem um jeito de matar esses caras, que é cortando a medula aqui atrás. É um corte aqui atrás. Então os caras têm que ir subir nesses caras e cortar aqui. Cara, é do... Ele tem muita crítica. É uma crítica muito... É meio... Tem muita coisa de... De... É isso. Pode crer. Mano, vale a pena assistir. Se tu assistiu da Fazendinha lá, o Neverland... Como é? É, não sei o que. Neverland, né? Cara... No orfanato, sendo bem cuidado. É, a boazinha, depois você fala, não é nada disso, cara. Pode crer. Não, é pesado. É pesado, cara. Eu assisti uma... Cara, eu nunca assisti muita coisa de japonês. Eu lembro de um... Os caras não sabem brincar, cara. Não é assim. Os caras, se é pra te deixar mal, eles vão lá no fundo, cara. Eu acho que... Eu lembro de um que eu vi que era tipo uma menininha que viajava com... Eu não lembro se era um cara ou um bicho grandão. Eu acho que é Totoro. Totoro? Pode ser Totoro. Tem Totoro. É um cara grandão, assim? É, um bichão grandão. Isso, que vai com uma menininha, não é? É. É, eu lembro de ver... Mas esse é mais infantil, né? É isso que a gente tá falando. Então, foi a única coisa que eu tive contato, assim. Eu nunca tive... Não, tem coisa boa pra c... Nossa, eu acho que não vou gostar, mano. É, viagem de Chihiro. Você já viu Ajin? Não. Acho que é o original Netflix. Ajin? É, tem umas sete pessoas que não morrem por nada, tá ligado? Elas não morrem. Mano, é doideira esse. Cara, tem muita coisa, velho. O que eu comecei a ver, eu achei legal a premissa, foi do One Punch, mano. É bom pra c... Não pode lutar. Não tem mais saco, né, cara? É, tipo... Só um... Mano, eu não gosto de coisa muito... Que tem muito episódio, igual... Só o Naruto que eu peguei 800 e assisti. É, quando eu também... Tem muito anime. Você pega One Piece, né? Que é mil, sei lá. Aí já... Aí desanima, cara. Aí eu não começo, não. Falar, não, mano. Também eu gosto de... Temporada, fecha, tem outra temporada. E tipo, desses mais pesados, assim. Tipo, Brickleberry, tu conhece? Como? É Brickleberry, né? Dulcinho. Dulcinho? Não. Que é dos caras que trabalham no parque e tal. É bem pesadão. Isso é pesado. O Paradise Policy. Também não. Tem que assistir, velho. Mas vocês veem isso onde? Tinha na Netflix, Brickleberry. Tinha a primeira cena do Brickleberry. Cara, eu só assisto com indicação, porque é tanta coisa. Não, assiste, mano. Tem alguém que fala, cara, assiste tal coisa. É pouca temporada, eu acho que é duas ou três, né? Mas é pesado. Tipo, assim... Mas eu gosto tipo Attack on Titan. Eu queria outro tipo Attack on Titan. É, mas... Não tem nada a ver. Ah, não, não tem nada a ver. Sabe, assim, de... Uma coisa épica, uma coisa de batalha. Eu gosto de Attack on Titan, mano. É que eu assisto muito e esqueço o nome, mano. Eu também, cara. Tem um chamado Monster, que é pesado pra caramba. Como? Monster. Que é um médico que ele chega... Olha a história. Chega uma criança e um governador, por exemplo. No hospital. Ele é o cara mais... Neurocirurgião do hospital. Chega uma criança e um governador. E a criança chegou primeiro, se não me engano. E o governo... E aí ele tem que optar quem que... Ele vai ter que cuidar de um ou de outro. E um vai morrer. E ele recebe uma ordem do dono do hospital. Falando, cara, atende o governador. E ele fala, não posso, porque a criança chegou antes. Ele vai contra o cara e atende a criança. Só que depois essa criança é tipo um... Se transforma num... E só porque ele salvou esse moleque que ele vai ser o maior vilão do... Olha a cabeça desse cara. Agora ele tem a responsabilidade de um assassino. Aí que ele salvou. Entendeu? E ele vai atrás desse moleque. Mais velho depois. Tu já viu no... Love, Death, Hope? É... Claro. É, dá. Tem do... Que tipo... Não. É do... É que tem, né? É. Se o... Se ele não tivesse conseguido ser o... E tal. Daí tipo... Cinco vezes... Cinco vezes que ele... Cinco maneiras que ele poderia morrer antes, tá ligado? Aí tipo, é ele atrapelado por um carro. Aí mostra o mundo, tá ligado? Quando a segunda guerra mundial é tudo em paz. É. Aí tem uma que caiu uma gelatina gigante. Se uma gelatina gigante caiu esse... O que que aconteceu? Ah, cara... Acho que é isso. Tipo, é umas palavras assim... É no Love, Death, and Robots? É. Eu nunca assisti essa... É tipo o Black Mirror... São duas ou três... Duas temporadas, né? É. É tipo o Black Mirror, só que tipo, é mais curto ainda. Cada história é separada, não tem relação... E é uma parada sobre tecnologia ou então é uma piracin. É. Entendeu? Eu acho que são vários autores ali, não é só... São, são. Cada episódio é totalmente independente. É a animação... E o Black Mirror, você aqui é também? Não, o Black Mirror é um cara que... É um cara só, é. Só que ele parou de fazer, né? A realidade tá mais louca que os... Tá mais que os bagulhos dele, né? É. Você chegou a ver Full Metal Alchemist? Não, mas já me falaram pra caramba pra ver isso. Isso é bom, que é da... Fala da alquimia, da lei da troca equivalente, né? É. Isso já me falaram pra caramba pra ver. Porque tipo, você é doido... Quando o conflito... O conflito que o cara fica ali, tipo... O cara... Tudo, né, mano? Não, tipo assim... Ele é dois irmãos... Aí logo no começo a mãe deles morre, ele quer usar alquimia... Pra trazer isso. Pra trazer ela, só que a alquimia é a lei da troca equivalente. O que que tem o valor de uma vida? E aí? Só uma vida, né? Ele dá outra vida? Mas aí não dá, aí ele perde a perna, o braço, o irmão dele perde o corpo todo, fica só a alma do irmão, aí tem que botar numa armadura de lata. Que doideira. E aí, mano, é loucura. Tipo assim, ele vai tentar salvar a mãe e só se... Tá, mas essa é a premissa. E daí? Aí eles vão tentar fazer o quê? Cara, mas é bem sofrido, mano. Continua sofrido. Aí a aventura dele é o quê? É tentar recuperar o corpo do irmão, por exemplo? Também, isso. E aí, tipo, uma das cenas mais chocantes de todos os animes que todo mundo fala até hoje, que é da... Como é o nome, mano? Isso tem no Netflix, não tem? Tem. Como é o nome do bicho, mano? Que é... Sabe quando é metade humano, metade... Metade bicho? Mano, não é... Tipo, metade o quê? Não, metade humano, metade bicho. Calma, aí vou ver o... Putz, eu não sei. É, tem vários... Todo mundo que tá assistindo não sabe. Animago? Não é? É... Cara, eu sei que você tá falando... Metade homem, metade animal? Caramba, tem uma série até da Índia que fala sobre isso. Cara, eu não sei, não faço ideia mesmo. Mas, cara, essas aspirações eu sou muito... Não, e aí é pesadão, tá ligado? É um desenho, mas... Pesado de triste, assim? É, tipo assim, várias vezes... Quimera. Quimera. Quimera, tá? Pode que... Mano, essa cena é... Porque, mano, é a história lá... Tem outras histórias dentro também. É a história do pai e da filha. E aí, mano, é doideiro. Não vou nem contar pra vocês não assistem. Pô, vou assistir. Então, isso eu vou colocar na fila, então. Ele não é muito grande. Tem 60 episódios, eu acho. 64. Mas acaba a história? Nesses 60? É começo, meio e fim? Ele tem. Ele tem os finais, mas eu acho que tá em continuidade também. Ah, tá, não acabou ainda. Saiu um filme, se eu não me engano. Entendi. Vale a pena. Isso é bom demais.